Eu estou com fome, sim, porque estamos aqui com a maravilhosa chefe Lorena Abril. A gente tem um ano que eu estou tentando trazer essa mulher pra minha vida. Desde a primeira vez que eu comi o peru da Lorena. Calma, foi o mais molhadinho que eu comi em toda a minha vida, Brasil. Tem um ano. Então fica comigo até o final que você vai conhecer como fazer esse peru molhadinho com a Lorena maravilhosa Abril. Ela vai fazer um ano mesmo. Já fez. Já fez, amor. Eu estou aqui aguardando. Estou há um ano desesperada por esse peru. Cadê a Lorena Abril com esse peru todo molhado, cheio de ervas. É bom que você não está vela em cima dele para comemorar o aniversário. Porque assim, é uma receita que dá pra você fazer com chester, com frango, não é isso? Já fiz com frango. Esses tipos de padaria, que são menorzinhos, também funciona. Aquele que a gente compra rapidinho ali. É, só quem faz em casa. Meu Deus, que prazer, que honra ter você aqui, de verdade. Eu fiquei muito fã do trabalho dela e depois a gente começou a se seguir nas redes sociais. Ela foi maravilhosa porque ela me passou a receita, assim, foi uma coisa assim, ela encostada na mesa, anota aí, é isso, é isso, é isso, é aquilo. Eu fiz, ainda fui cara de pau, fiquei mandando WhatsApp, véspera de Natal, sabendo que ela estava enlouquecida, fazendo milhões de comidas por esse Brasil, entendeu? E ela me passou, ela foi maravilhosa. A receita fez um sucesso. Meus filhos nunca comeram um peru tão gostoso na vida. E molhadinho. E molhadinho, sabe? Com ervas frescas. Bom, na verdade, essa receita, por incrível que pareça, quando eu aprendi, eu não sabia nada de cozinha, não tinha feito a faculdade, não tinha nada. Foi algo que me inspirou muito, eu vi um programa na televisão, e o jeito que o chefe cozinhava, que é a técnica que eu vou mostrar pra deixar ele molhadinho, que eu não posso contar aqui agora. Foi o que me encantou, porque ele fazia de uma forma muito natural. E aí eu falei assim, nossa, eu vou reproduzir isso na minha casa, porque geralmente aves de festivas, ou que a gente come Natal, na Páscoa, nessas épocas, elas geralmente ficam muito secas na parte do peito. Sim, principalmente o peru, agora sério, né? O peru já é uma... É, mais seco de gordura. Sim. Fica mais seco e as pessoas tendem a tendência de não comerem ele, sempre sobra pra fazer o só picão. Então, quando eu consegui reproduzir essa receita pela primeira vez, que eu ainda nem estudava gastronomia, não dominava as técnicas, eu já tinha ficado muito satisfeita com isso, porque eu já tinha conseguido ver algo na internet, na televisão, na época, na verdade, e eu consegui reproduzir em casa, só que dando os meus toques. E eu fui adaptando isso pra hoje, o que é a receita que eu te passei, que é o resultado final de alguns testes, que a gente vai evoluindo cada ano. E é isso. Bom, eu tô fazendo aqui uma manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada. Na verdade, ela é uma manteiga mais pura, né? Porque a gente retira todas as impurezas que fazem com que a manteiga fique consistente. E a gente também retira o soro do leite, que é aquela lactose que fica no fundinho. Então, é uma manteiga que suporta maiores temperaturas, pra grilhar, pra qualquer tipo de cocção. E, na minha opinião, ela é mais aromática. Então, a gente consegue fazer essa produção em casa, tendo uma manteiga em tablet sem sal, de boa procedência. Então, eu coloco ela na panela aqui direto, com fogo baixo, e vou retirando essa impureza que forma em cima, e eu vou colocando nesse guardanapo. Então, o pulo do gato é esperar um pouquinho, mais ou menos uns 10 minutos. Ela muda da coloração de amarelo opaco, pra dourado translúcido. A gente consegue ver o fundo da panela, e é onde ela tá praticamente pronta. E eu só couro, então, é importante estar usando uma peneira de inox, pra não derreter essa peneira. Eu forro com papel toalha mesmo. E aí, ela tem que ser quadra quente, porque ela consegue penetrar melhor nesse papel, a gente consegue retirar todo o excesso de impureza, qualquer vestígio que tenha ficado ainda. e aí, deixa esfriar, e eu tenho minha manteiga aqui pronta. E aí, é onde eu vou usar pra fazer o preparo do nosso peru. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho peru, mas pode ser chester, pode ser frango, você pode estar usando a mesma ideia, a base de ingredientes, pra poder usar o que você tem na sua casa, tá? Então, eu tenho aqui a manteiga aqui, você pode usar manteiga de garrafa também, que no Nordeste é muito comum, e é uma delícia. Pode trocar por azeite? Pode, mas você não vai ter o mesmo resultado, e a mesma suculência, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar as ervas que eu tenho disponíveis. Então, eu tenho sálvia, salsinha, cebolinha, manjericão, tomilho. Você pode usar outras ervas que você goste. Tem louro. Tem louro. Eu gosto de usar, na verdade, sete ervas, tá? Quando eu encontro todas no mercado, é motivo de muita felicidade, porque não é tão simples, nem tão fácil encontrar todas essas. Então, elas são orégano fresco, manjericão, salsinha, cebolinha, sálvia, mais o quê? Louro, tomilho e alecrim. Aqui, ó, a gente tem até oito. Esse louro eu até vou usar pra decorar, colocar embaixo do peru. Não, temos sete porque eu não achei o orégano fresco. O orégano fresco, não tem problema, mas é uma erva muito saborosa. É. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa manteiga, e eu vou temperar com todas essas ervas picadinhas, lembrando que a gente precisa colocar a mesma proporção, praticamente. Não, se você tem alecrim, é o único que eu aconselho a colocar menos, porque é muito forte, é muito marcante, e ele rouba um pouco dos outros sabores. Então, menos alecrim e usar ele mais pra decoração, que vai soltar um perfume e vai ficar bem gostoso. Outra erva que eu não aconselho muito é coentro, que eu acho que vai brigar com todos os outros sabores. Ele tem um sabor mais forte. E o hortelã também, que tem tom mais refrescante. Mas, fora isso, você pode usar o que você tiver. Também uma dica legal, tudo que tem uma dica, né? Então, que gera muito conteúdo. Tem uns galhinhos de alecrim que são mais fortes. Esse aqui é até verdinho e mole. Mas tem uns que são bem galho de árvore mesmo. Você pode tirar tudo isso aqui e usar isso pra fazer cafta. Fazer espetinho, sabe? Então, isso aqui já é bem aromático. Então, você não precisa usar um palitinho, uma forma de se eu temperar também, fica bem gostoso. Agora eu vou picar e vou dar uma olhada na quantidade que fica. É só juntar tudo e vai. O importante é que fique bem batidinho, porque isso vai liberar mais aromas. Eu uso isso aqui como apoio e uso isso aqui pra dar estabilidade. Isso eu mexo a parte de trás, ó. Olha! Então, a gente não precisa ficar... Sim. Né? Que até... Aí a gente vem aqui... Dá um apoio. Até pra cebola, alho, é bem... Aí você aplica rapidinho. Então, isso faz com que a gente otimize o tempo na cozinha também. E é legal aquilo que você falou sobre a gente trabalhar com alimentos naturais e pensar sobre isso, assim. Dá até gosto, né? De cozinhar, eu acho. Não, com certeza. E, assim, todas essas ervas, tudo que tem na natureza, ela tem um princípio pra nossa saúde. Ou seja, pro mundo de uma forma geral. Remédicos, asméticos, tudo. Ah, Lorena, tem que saber... Não, você não tem que saber. Ninguém é obrigado a saber o que que tem. Mas, assim, se a gente consegue variar, por exemplo, poderia fazer só de duas ervas. Mas se eu coloco mais ervas, é uma forma do nosso organismo receber nutrientes de outras formas e sabores e estímulos diferentes, tá? Então, é uma forma bem bacana também de a gente usar isso como variável pra alimentação. Bom, aqui eu tenho o limão siciliano. Pode ser o tai chi, pode ser o galego, pode ser outro. Mas eu gosto do siciliano porque ele é mais suave. E aí ele é menos ácido, tá? Então, se eu coloco um limão mais ácido, eu preciso usar mais laranja, até alguma coisa mais doce como mel melado. Pra poder deixar o peru molhadinho. Hum, gente, entendeu? Então, assim, problemas na relação, Lorena também resolve. É uma coisa que vai... São todas as áreas da vida de uma família. Quando você for pensar, na hora de usar os ingredientes também é muito importante. Então, eu tô usando a siciliano por conta disso. Por que que eu tô raspando primeiro, né? Tô tirando aqui as raspas. Porque eu vou cortar e tirar um pouco do sumo. Então, se eu corto primeiro, depois eu não consigo tirar as raspas. Tá? Então, primeiro eu tiro aqui as raspas, sempre girando pra não ficar pegando essa parte branca. E aí eu vou usar essa laranja Bahia ou importada. Se você não encontrar, pode ser outra, pode ser tajerina e tal. Mas eu prefiro a Bahia, porque ela tem uma casca muito perfumada, é muito gostosa. E ela dá um toque diferenciado pra essa receita. Tá? Então, aqui é só pra tirar a sementinha. E aqui eu vou colocar um pouquinho de laranja. Só um pouquinho, tá? Na verdade, você usou, então, meio limão. Meio limão. É, meio limão. Aí eu vou ajustando os sabores, tá? Não tem problema não. Tá gordinha essa laranja, tá bonita. Aqui eu vou ajustar o sal. Ó, tô só ajustando aqui a acidez e os sabores. Então, é muito importante a gente estar falando da receita, porque não é uma coisa engessada, tá, gente? A gente vai... Ah, você deu uma testada no... É, eu sempre vou colocando aos poucos e vou ajustando. E aí, o que eu vou fazer aqui? Qual é o pulo do gato, tá? Eu vou soltar essa pelezinha aqui da carne com muito cuidado. Se você errar a mão, vai pegar a linhazinha de costura da sua mãe, dá um pontinho, não tem problema não. É Natal, tá? Eu vou soltando aqui com cuidado. E aí eu vou temperar por debaixo dessa pele. Ó, eu venho aqui, ó. Na sua casa, você pode usar a sua mão. Não tem problema. Se você for vender essa ceia e usar essa aqui, você usa luva, né? Porque você vai comercializar. A gente vem aqui com muito carinho, colocando por dentro. Lembrando que todo o suco que vai soltando no processo de cozimento, a gente vai usar pra regar a própria ave durante o processo. Na verdade, onde a pele alcançar, você vai colocando esse suco. Vou soltando a coxa também. Porque pega tudo, sabe? Nossa, fica bem gostoso. De verdade, Lorena. Nunca provei. Podem testar aí. Se você ainda tem uma dúvida, faz num franguinho, amor. Aí, se você ainda tá com a dúvida se é isso ou não que você vai fazer na sua festa. E agora a gente vai amarrar pra ele não assar, ficar assim. Porque ele não vai ficar bonito, tá? Então, eu só vou usar um barbante. Você encontra na casa de material de construção barato. Ou em lojas especializadas. Eu vou dar um lacinho aqui. E com palito de dente eu vou prender. E aí você já pode usar, colocar as batatinhas já pré-cozidas. Pra poder ir pegando o gostinho do frango. Não tem problema nenhum, tá? Agora eu vou levar ao forno. Então, aqui eu tenho um papel alumínio. Então, sempre a parte fozca pra fora. Tá? Isso aqui até solta uma poeirinha. E aqui, aquela receita da vovó. Mais ou menos, como ele tem uns 3kg. Em torno de uma hora e meia fechado, uma hora e meia aberto. E aí, dentro desse período de uma hora e meia, sempre regando os sucos que vão soltando aqui na travessa, tá? Então, o que vai acontecer? A gordura natural da pele do frango, com a manteiga, com as ervas, com a laranja, tudo misturado. Vai dar um gosto muito incrível. Então, eu aconselho quem puder colocar coisas aqui pra cozinhar junto. Como a cebolinha pequena, batata calabresa. Isso também vai otimizar seu tempo. É uma guarnição extra, né? Sim. E você tá aproveitando todos os sabores, tá? E regando, você vai ajudando ele a manter sempre o suculento. Não fica ressecado, mesmo que ele esteja abafado. Porque esse procedimento de fazer essa panelinha de pressão, de cria o vapor, a proteína cozinha dentro desse vapor aqui, com o calor externo do forno, né? Então, quando eu tiro, ele vai começar a ressecar já a umidade. Então, precisa estar regando toda hora, pra que essa umidade não seja eliminada da preparação, tá? Então, aqui tá pronto. Fecha bem. E vai pro forno. E vai pro forno. A casa tem um perfume que a criança jamais sentiu. Ela desceu, tava estudando. Mãe, pelo amor de Deus, foi dormir, tadinha. Pegou um biscoito que já tava tarde, pra não passar fome. Minha mãe nunca fica na minha casa até essa hora. Fala fora, desesperada, pra provar. Eu já não sei mais o que dizer, já não tenho mais raciocínio. Então, só peço que vocês façam essa maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Lorena Maravilhosa. Comenta aqui, deixa aqui. Tô aguardando, gente. Deixa nos comentários se vocês fizeram. E muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. E olha só, Linda, eu fiz uma decoração aqui, tá? Não, a ideia é usar o que a gente tem. A gente usou as ervas mesmo da manteiga. Então, eu só peguei o topo do manjericão, que já tá bem certinho. E usei pra tampar esse buraquinho que fica aqui, né? E é isso. Beijo, gente. Agora a gente vai comer, hein? Beijo, gente.